Olá gente, tudo bom com vocês? Juliette foi a uma casa americana em Orlando e Harrison e Camila brigam por quarto. A cantora escolheu dois quartos e ama os quartos cada um com personagens da Disney. E tem um até com tema de jogos e instaciosa para conhecer os parques. Amanhã eu sou criança, mas hoje eu sou adulta. Falou ela que irá fazer uma reunião. Depois a bonita foi ao supermercado. Lugar que ela nunca mais tinha ido, depois saiu no BBB21 e consagrou como a campeã. É a primeira vez que está em Orlando e disse que lá está um calorão. Então é isso, deixa aqui o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sino das notificações. Um grande abraço e bora ver o vídeo. Como é a história? Eu não pertenço a explicar. Como foi que você explicou ao homem o que era essa bonitinha? A mãe, eu queria saber. Que bonita é ele? Aí ele chamou a mulher para ver se ela entendeu. Aí a próxima etapa era. Isso é muito sensível. O que foi? Não, 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 não. Nada disso. Isso é muito sensível. Eu quero botar tudo no Brasil. Sabonete íntimo. Era assim, ó. Snow. Intimation. Intimate. Intimate slow. Chegamos na casinha dela. Americanazinha ela. Deixa ela. Ó. Peraí que eu vou escolher meu quarto. Ó que bonitinho. Tem um quartinho de jogos. Que massa. Sinuquinha. O que mais? O que tem aqui? Não, não vou. Aqui eu vi. Eita, a briga. A briga. A briga. Dorminha. E aí? Peraí, empopar. Bora. Vai, empopar. Tem o outro da, do Aladdin. Deixa eu abrir fora. Cadê o outro que eu achei? A briga. A briga é que vai me atacar com a briga. Cadê? Ó. É lindo. Cadê o meu? O meu é de adulto. Eu sou criança. É, então eu vou ficar com dois. Vou ficar com esse. E vou ficar com esse. Quero nem saber. Mas eu amo esse. Eu vou ficar com dois. Não, tem outro aqui, ó. Que é maior. Tem banheira. Closet. É, acho que vou ficar nesse. Aqui dá pra piscina. Graças a Deus. Olha. Meu primeiro Mickey. Meu primeiro Mickey. Que era a minha primeira vez em Orlando. Ô, achei fofo. As meninas que organizaram tudo, ó. Raquel, Isa e Thaís, da Magic Trip Orlando. Organizar tudo. Casa, parque, carro, tudo. Cafézinho da manhã. Quer dizer, almoço já, né? Café, almoço. Amei. Tomou um banho. Melhor coisa do mundo. Aqui tá muito quente. Muito quente. Abafado. E hoje eu não vou pra parque. Por quê? Hoje é o dia de trabalhar. Fazer reunião. Aprovar um monte de coisa. Daqui a pouco eu vou entrar ali. Tirei o dia de hoje. Pra deixar tudo organizado. Pra poder curtir os parques. A vontade. Mas a gente vai fazer dois parques por dia. Todo. Será que eu aguento? E eu não sei como vai ser nesse calor, não. Enfim. Hoje vai ser o dia de trabalho. De responsabilidade. Aí a partir de amanhã eu volto a ser criança. Hoje eu sou adulta. Agora a coragem pra me maquiar. Porque eu tô. Pense numa coragem. Bora lá. Bora reagir. Pense numa coragem. Pense numa coragem. Pense numa coragem. Voltamos, voltamos. Resolvi umas coisas. Não me maquiei como vocês podem ver. Resolvi o que não era por vídeo. Gravo amanhã umas coisas. E agora o que a gente vai fazer? Tá todo mundo muito cansado. Com os pés inchados. Acho que a gente vai no supermercado. Comprar umas besteirinhas pra deixar aqui. Depois de jantar. E se preparar pra amanhã. Ei, pra quem? Pra quem? Pra quem percebeu aí a estética contemporânea de calcinhas estendidas na cadeira. Eu gostaria de dizer que não são minhas. Entendeu? Entendeu? Sobre que os Estados Unidos embarcaram tudo e tal. Meu Deus. Segão. Minha gente, vocês sabiam. Eu me lembrei agora. É a primeira vez que eu conheci o supermercado. Depois de tudo. Segão. Minha gente, vocês sabiam. Me lembrei agora. É a primeira vez que eu conheci o supermercado. Depois de tudo. É o que eu leio. Vamos ver o que tem aqui que não tem no Brasil. Pegou pão integral? Achei bem parecido. Ah, não sei. Pegou integral, Mica? Qual integral? Verde não. Aqui. Eu perdi a ala do dia. É de banana. Ai, pão integral. Já desmantei o... Como é que acontece? Vamos levar a ala do dia. Vamos. Esse não é esse. Essa é a coisa da ala do dia. Esse é de amendoim? Não, é o chocolate. Não, mas... Dá uma ala do dia pra todo mundo. Eita, pede o ala do dia. Não há dúvida se é cereal ou se é ração. Como também. Olha o que eu achei. Que massa. Tem um monte com uma linha de finalizadores. Olha, da Panthea. As embalagens de diferentes. Que lindas. Olha. Uns três minutos ali. Faltou minha foto. Cadê? Comissão. É o que é? Condicionador. Pinininho. E o definição. Antifreeze. Prime. De brilho. Caramba, tem um ali muito... Olha embaixo. Essa daqui tem, ó. Pronto, bebidas. Essas foram as nossas... Trãs. Tá em casa. Eita, que blogueira. Fogueira. Só de dor. Eita, como come. Eita, como come elas. Isso é só pra tomar café da manhã. O café da manhã. E as coisas da Panthea, pra provar tudo. Gente, eu preciso mostrar pra vocês uma coisa. Os meus sobrinhos, eu prometi que... Dependendo das notas... E de algumas outras questões... Eu vou trazê-los à Disney, né? Eu vim dessa vez, mas da próxima vez eu venho com eles. Dependendo da nota deles. E aí eu disse, ó... Vou pedir uma redação pra cada um. Porque eu sempre dou um tema. Uma redação pra cada um. E o tema de hoje é... Por que eu mereci pra Disney? Minha gente. Cada redação... Eu vou expor uma, porque as duas... Eu vou expor uma. Pra vocês... Tem que dar as duas amplas. Pra vocês rirem comigo. Eu achei bom. Foi a criatividade. Ele foi tão criativo. Que eu acho que ele merece ir. Mas... Tem que somar com as notas. Espera aí. Vocês vão ver a resenha. Faltou só ele botar assim... Uma nota não me define. Aquilo não me define. Eu sou o meu próprio lar. Ele... O outro... O outro que eu não vou botar aqui... Ele já começou assim... Eu não acho que eu mereço. Eu não mereço pra Disney. Por quê? Aí assumiu todos os leis. Aí depois... Mas se a senhora tiver... Uma foto só... A senhora vai. Já foi argumentando no sentido contrário. A outra que é mais confortada... Eu botou aqui... Eu não sei. Pensei muito... Em falar que eu mereço. Porque eu penso nos meus outros primos. Que não vão... Não quero ser egoísta. Véi... Eu ri de magas e as redações. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.